e fab beleza conforme a gente tinha conversado pelo pelo facebook eu fiz o teste aqui no proteus realmente é foi como você falou é eu tinha colocado um resistor de 5k e um de 1k e um motor de 1.2 volts e praticamente nem gira na simulação amperagem nenhuma saída da fonte de 6 volts em compensação da maneira que você falou é realmente deu uma pé na fonte de 6 volts com um resistor de 4.5 r ou 4.5 homens que você falou e um outro resistor em paralelo de 1.5 r ou 1.5 homem no motor de 1.2 e ele está rodando normal valeu agora só falta comprar os resistores e colocar em prática isso